É a vez da luta olímpica realizar o evento teste de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Esse domingo é o segundo e último dia das disputas amistosas que reuniram 65 atletas de 8 países. O evento acontece aqui na Arena Carioca 1, que fica no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Apenas as categorias femininas participam. O evento teste foi a oportunidade para que estrelas da luta olímpica voltassem a se enfrentar, como a brasileira Aline Silva e a americana Adeline Gray. Em 2014, elas disputaram a medalha de ouro no Campeonato Mundial. A brasileira levou a prata e, na época, fez história. Foi o primeiro pódio mundial do Brasil da modalidade. No evento teste de hoje, o combate entre as duas foi acirrado. Durou o tempo máximo de seis minutos e não teve imobilização. A americana ganhou pela contagem de pontos. Mesmo não valendo colocação no ranking, o evento teste permite que as atletas conheçam o campo de jogo que será utilizado durante os Jogos Olímpicos. Desde 2010, a luta olímpica recebe investimentos do Ministério do Esporte. Foram 14 milhões de reais em convênios com a Confederação Brasileira de Lutas Associadas para a preparação da seleção e compra de equipamentos para centros de treinamento de base. Além disso, a modalidade, no feminino e masculino, conta com o apoio do Bolsa Atleta e tem hoje três promessas de medalha olímpica que recebem o Bolsa Pódio. Entre elas, Aline Silva. O Bolsa Atleta é anual e te garante alguma ajuda, um sustento de que você vai poder se manter treinando e custeando o seu treinamento. Isso para mim é muito importante, desde sempre. Não só agora do Bolsa Pódio, o Bolsa Atleta sempre foi muito importante para mim. O Bolsa Atleta sempre foi muito importante para mim.